Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa pra vocês vai ser muito especial, porque pra mim eu não fiquei, não tinha vontade nenhuma de ficar sozinho com a emoção que eu tenho de ver a renovação na história do Hospital do Amor, de poder testemunhar um fato que é muito bonito, eu escolhi duas residentes que acabaram de sair, que as duas expressaram de formas, com palavras diferentes, mas a essência igual da alma do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe fizeram essa obra há 60 anos atrás, nasceu essa obra, agora dia 24 de março nós vamos comemorar 61 anos de história. E como é que depois de 61 anos pode existir as pessoas com os valores do juramento e da profissão da medicina que tem os mesmos valores, a mesma alma do Paulo Prata? Que ao ter o conhecimento e ter o dom de serem pessoas que tiveram a oportunidade de se tornarem médicos, foram pessoas que reconhecem que Deus privilegiou um dom de conhecimento e um dom de capacidade de enxergar o próximo diferente das pessoas comuns. E essas pessoas, isso é a história do meu pai e da minha mãe, deu no que deu essa história de 60 anos chamada Hospital do Amor. Mas essas duas residentes me surpreenderam e eu também quero surpreender vocês que nós vamos mostrar como é que elas podem ter os valores, a essência do que é amor, na mão, na profissão e na vontade absoluta de continuar depois fazendo parte dessa família. A história das duas são, a essência é a mesma, mas falam de formas diferentes e são profissionais diferentes. São duas médicas que acabaram de se formar na residência, uma é cirurgiã, que é aqui à minha direita, a Maísa Cássia Gomes Bueno, que é uma mineira, mineira lá do interior, que ela vai ter condições de contar de onde que ela é e como é que foi a carta dela. É uma carta que vai tomar conta aqui do programa, porque ela vai ter uma carta extensa, mas é uma carta que transmite o que é o sentimento, o que é uma pessoa preparada para servir a Deus. E também escolhida por Deus, porque ela já sabia que a mãe dela e ela já sabiam que ela ia ter uma profissão com o sentimento absoluto de servir a Deus. A vida dela vai ser isso. E à minha esquerda está a Marcela Borges Guimarães, oncologista clínica, que também me escreve uma carta, que eu estou aqui há 33 anos e nesses 33 anos muitas pessoas me procuraram no final da residência para demonstrar o valor que ele adquiriu aqui da essência do que é valor sobre a medicina. Mas, eu acho que 33 anos depois, eu recebi duas cartas, no momento que se formam centenas de residentes. E as duas cartas parece que foi para dizer para mim assim, olha, a providência existe sempre e vai estar do seu lado quando você tiver essa proposta só de tratar as pessoas só por amor. É a única leitura que eu tenho e cada um de vocês vai fazer a sua leitura e essa leitura vai fazer parte do programa. Porque nós vamos começar pela Marcela, de entender, Marcela, quando você terminou a residência, a sua especialidade, você se formou em oncologista clínica, né? Quando você terminou a residência, quando você pensou de ir para o mercado, você sofreu porque você tem uma ligação tão profunda com os pacientes. E depois da sua carta, eu também quis saber como é que era o seu relacionamento, porque foi tão bonito a forma que você expressa a vontade absoluta de viver nessa medicina de amor. E aí, esse sentimento tão profundo que você adquiriu com os seus pacientes e na sua formação, né? E eu acho que aí essa história tem que ser contada. Eu queria primeiro que você contasse de onde você é, as pessoas saberem por que você escolheu essa profissão. Eu sou goiana, né? Eu nasci em Goiânia, mas vivi até oitava série em Silvânia, interior de Goiás. E aí, logo após, eu fui para Goiânia fazer ensino médio, depois disso fui para Brasília fazer faculdade. E fiz faculdade em Brasília, fiz clínica médica em Brasília, né? E em Brasília a gente tem vários hospitais públicos e lá o recurso é escasso, né? Não temos falta antibiótico, faltam vários itens essenciais para a gente cuidar de um paciente. Tá falando de serviço público. Exatamente, tá falando de serviço público. E então, assim, era um hospital, eu trabalhava num hospital que o paciente, ele não era tratado como ele merecia ser tratado. Né? Assim, me recordo de algumas situações que eu ficava revoltada e eu não podia fazer nada. Enfim, a vida seguia, né? Porque quem somos nós? E aí, quando eu tive uma paciente que tinha um câncer de pâncreas, que ela não conseguiu uma biópsia. Ela ficou um mês com uma equiterícia, a gente precisava de um procedimento de radiointervenção e, obviamente, a gente não tinha, né? Falavam sempre que a fila estava grande, que não tinha como a gente fazer imagem, enfim. Eu fiquei um mês com essa paciente e isso me marcou muito. E meu marido mora em Brasília, ele é ortopedista e aí ele queria que eu fizesse reumato. Aí eu falei, não vou fazer reumato, eu queria fazer onco, né? Eu queria tentar mudar um pouco isso. E pâncreas é muito rápido. É muito rápido. Exatamente, é bem agressivo, né? Talvez seja um dos mais importantes ser tratado rápido. Com certeza. E aí, quando eu... Aí eu prestei, aí eu resolvi prestar o SUS São Paulo, né? E até falei pra ele, falei, ó, tô prestando o SUS São Paulo. O que você acha? Ele acha que você tem que prestar. E... Prestei a prova e aí um dia viraram pra mim e falaram assim, mas e aí, se você passar, você vai embora? Você tem um ano de casada, Marcela. Você tem certeza disso? Aí eu falei assim, eu só vou se eu passar, eu só vou se eu passar no Hospital de Amor. Aí... Que coisa, hein? É, aí eu falei assim, mas eu tô na fila de espera. Eu não sei se eu vou conseguir a vaga. E aí, quando saiu a nota, eu vi que rodou, aí eu falei, eu acho que eu consigo. Aí eu mandei pro meu marido e falei, acho que eu vou passar em Barretos. Aí ele falou, vai dar tudo certo. Assim, eu me emociono, porque assim, eu acho, igual o Henrique fala que são providências, e eu acho que nada é por acaso, né? E eu falo que ninguém vem pra cá por acaso. Todo mundo tem uma... Não, quem fala isso sou eu. É. Eu falo com absoluta convicção, que eu tenho certeza que ninguém vem pra cá por acaso. Por quê? Por isso que eu tô fazendo o programa hoje, Marcela, pra contar como que é as pessoas entenderem como é que as pessoas, como é que existem profissionais que optaram por um serviço que é 100% SUS, que não tem o dinheiro que é o carro principal, a formação de um profissional, quando ele vai, termina e ele enxerga muito rápido onde é o melhor campo pra fazer dinheiro. No caso de vocês, é isso que eu tô querendo mostrar. Sim. Vocês optaram onde... O dinheiro era o segundo problema, o segundo plano. Sim. E aí, então, assim, eu acho que a gente é escolhido pra vir pra cá, porque realmente é um hospital que nos encanta, porque a gente chega aqui, o paciente é tratado com uma dignidade, com um amor que só quem tá aqui dentro pra entender. E quando eu cheguei aqui, eu pedia um parecer, né, porque qualquer hospital público, quem tá acostumado é assim, ó, a gente tem 24 horas pra responder. Eu pedia um parecer, na mesma hora o cirurgião olhava, na mesma hora a radiointervenção fazia o procedimento, então a gente vive num mundo aqui que não existe. só a gente sabe a atmosfera de amor que eu acho que sonda esse lugar, né, porque aqui eu acho que Deus, ele intercede por tudo, pras coisas continuarem sempre como estão. e esse lugar aqui pra mim, quando eu acabei, eu falei, vou voltar pra Brasília, né, eu tenho um casamento, e quando eu cheguei lá, falei pra ele, ó, talvez eu tenha uma possibilidade de continuar no hospital, temos que pensar, né, e então assim, esse amor nos faz querer continuar aqui, essa, o paciente como ele é tratado, é uma coisa de outro mundo, eu acho que é Deus presente em todos os momentos aqui. Sim, se Deus é amor, é onde existe o amor verdadeiro perante a Deus, ele, acontece isso que aconteceu com você, que te pegou de uma forma total pela, pela, pela vontade de fazer parte dessa família, de se tratar as pessoas só por amor. O que é importante nessa história que nós estamos falando aqui, é vocês conhecerem como a Marcela falou um pouquinho, é, de todo, toda a forma que ela chegou até aqui, e que não é coincidência, por providência, nós estamos abrindo duas, duas filiais grandes nesse momento, e eu, eu tô gozando, porque normalmente, quando eu abri a primeira filial, eu chamei todos os médicos e falei, escolhe pra mim onde saiu o melhor residente dos últimos dez anos aqui, que eu vou atrás dele, que essa é uma vontade e uma segurança que eu tenho, que todos que viveram essa experiência querem continuar quando eles têm a alma e quando eles são temente a Deus, esses são os médicos verdadeiros. Esse é o médico que meu pai, é, teve a benção de ter um centenas como eles, e agora eu tô tendo a benção de Deus de ter esse, a renovação desse quadro. Imagina, meu pai, a equipe dele é de 60 anos atrás, agora eu tô mostrando pra vocês a renovação, como é que é, a história linda da renovação. É uma história impressionante. Eu vou falar no primeiro bloco, a Marcela já falou, é muito bom que ela coloca a performance dela. Depois que agora as duas falarem a história como vieram aqui, aí nós vamos decorrer nas cartas, que as cartas vocês vão entender, se eu ficasse aqui falando o dia inteiro, não vai falar o que elas escreveram na carta. Então, agora nós estamos já prestes a terminar o primeiro bloco, e foi muito bom que o segundo bloco eu vou entrar com a Maísa também, explicando, não lendo a carta, mas explicando a origem dela e os valores que ela sentiu aqui, porque ambas me pediram com palavras diferentes, mas a essência era a mesma. Eu enxergo o coração das pessoas, assim, de uma maneira que eu fico tão feliz de poder entender que existe a providência, e elas estão representando 24 residentes que estão saindo agora do forno e estão entrando nessas filiais. Então, eu estou muito feliz, estou aqui dividindo a minha alegria, a minha felicidade e a minha forma de dividir com vocês o que é a fé. Quando eu tinha uma filial pequenininha, eu fui atrás de um e agora eu abri duas filiais grandes, pelo menos precisa ser uma dúzia para cada um, para eles serem âncoras da gestão do amor que nós temos de implantar lá. E não implanta se não tiver a alma do hospital e os valores do hospital. Então, agora vocês vão ficar no segundo bloco, nós vamos voltar com a Maísa, que ela vai contar a história, que depois ainda tem toda a carta das duas, e vocês vão ficar apaixonados com as cartas. Vocês vão ver, fique aí que vocês vão gostar do segundo bloco. Por acima de tudo o amor O que vocês vão ficar no segundo bloco